Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos. Hoje falando sobre projetos de vida, sobre dança com a Cate e o Leandro, que estão aqui falando bastante, passando bastante informações da dança, que é uma coisa muito gostosa, é uma manifestação que todos querem ter e aqueles que ficam com tímido de fazer, é oportunidade de saber, de conhecer e quem sabe um dia tentar participar de uma dança de salão. Então, como nós estávamos falando, o interessante também da dança de salão é que lá vocês têm aulas de vários ritmos. Então a gente imagina, tem pessoas mais sérias que de repente se identificam com um tipo de ritmo, pessoas que querem mais brincadeira, tipo um forró, acaba indo para o forró e tem, claro, é interessante saber um pouco de tudo também. O que vocês falam sobre isso? Dança de salão é tudo que se dança a dois, então são vários ritmos, como você acabou de falar. E quando você sai para dançar em uma festa, no baile, em um casamento, em um jantar, difícil tocar um ritmo apenas. Você falou, aqui na nossa região, você sempre vai encontrar um pouco de forró, você sempre vai encontrar um pouco de samba, de gafieira, vai encontrar um pouco do bolero, músicas de anos 60, anos 70, rock'n'roll. Que é o soltinho. Exatamente. A gente na dança acaba chamando isso de soltinho. O sertanejo está chegando com tudo aí, principalmente no interior. Então são vários ritmos e não são só esses. Na dança de salão o tango entra também como um ritmo, só que não é tão comum para a gente aqui na nossa região. Mas você vai encontrar um lugar para dançar tango nos grandes centros, a valsa que entra nos casamentos também é uma coisa específica. É difícil de tocar uma valsa em qualquer festa, a não ser... Um baile de dança de salão. Um baile de dança de salão. Uma festa de 15 anos. Uma festa de 15 anos. A salsa, que também é um ritmo bem conhecido. O zuki, que também é um ritmo conhecido. Ele é parecido com a lambada, só que de uma maneira mais lenta, de uma maneira mais sensual. Então é difícil saber dançar todos esses ritmos, mas é possível. Você aprender o básico de cada um, é possível você poder entender um pouquinho de cada um na hora de colocar isso em prática. E é legal porque existem ritmos brasileiros, totalmente brasileiros, como o forró, o samba, muito brasileiro, com uma grande influência do Rio de Janeiro, do Carioca. Tem toda uma marra, tem toda uma ginga, tem todo um jeito de falar, de se mover. Porque tem o samba de gafieiro e tem o samba, vamos dizer, de escola de samba. São um pouco diferentes. A família do samba é muito grande. Tem o samba de roda. Os pagodes. É, e o que a gente procura ensinar para os nossos alunos, é o que ele consegue encaixar em todos os tipos de samba. Então, o que a gente ensina dá para dançar, um samba rock, um pagode. Então, é bom a gente, de certa forma, facilitar do que tentar, assim, ser muito específico. E aí acaba confundindo. Então, a gente samba, a gente costuma ensinar os passos do samba de gafieira, que foi o que a gente aprendeu no Rio de Janeiro, que é o que tem de mais atual em dança de salão. Mas a pessoa consegue dançar o pagode, consegue dançar um chorinho. E assim como o samba tem uma família muito grande, o forró também tem uma família muito grande. Ou seja, a gente escuta falar no forró pé de serra, no xote, forró universitário, forró eletrônico. Tudo é forró. Rasta pé. A velocidade muda, né? O ritmo mais rápido. Isso, a velocidade muda, mas os passos são os mesmos. Então, sabendo pelo menos o básico, já dá para se divertir e não passar vergonha, né? Existe uma coisa, às vezes o pessoal do Nordeste vai dançar um pouquinho diferente do pessoal do interior. E isso acontece na dança de salão, assim. Ela é diferente de um lugar para o outro. Mas é o que torna também interessante. Eu acredito que ele seja até dinâmica, no sentido assim, novos passos se criam, né? Que dentro daquele ritmo há um desenvolvimento mesmo, né? Natural da própria dança. A dança evolui. Evolui. Assim como o celular. Hoje é de um jeito, amanhã já tem novas tecnologias, a dança também, ela evolui. Então, é nossa obrigação, como professores de dança, estar sempre se atualizando, né? Fazendo cursos. A gente foi para o Rio de Janeiro, esse ano, para a gente se atualizar e foi bem bacana que vários alunos foram com a gente. Então, isso é uma coisa que a gente tenta fazer, porque a dança, ela não se limita, a dança de salão, ela não se limita só lá na aula de dança. Ela tem esse lado de você ir para uma festa, para um baile e dançar e também você viajar para outros lugares, para passear e também para conhecer outras culturas através da dança. Então, foi bem bacana, porque foram casais, mas também foram pessoas que não têm par nesse passeio com a gente. Porque a dança de salão, a gente fala que é uma dança a três, o homem, a mulher e a música. Mas você não precisa ter um par para aprender a dançar. Você pode dançar com outras pessoas que também não têm par. E isso vai ampliando o círculo de amizades, muitas pessoas que estavam passando por momentos delicados, que perderam seus parceiros ou após uma separação, procuram a dança para poder se integrar novamente, para fazer novos amigos. Então, é legal que a linguagem da dança é universal. Então, você aprende a dançar aqui, depois você sai para dançar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, que você vai conhecer outras pessoas que vão falar a mesma língua, que é a linguagem da dança. Muitas amizades se formam através da dança. Amizades duradouras, assim. Os alunos sempre contam que todo final de semana tem uma festinha, ou eles se encontram na casa de alguém, ou eles combinam para saírem juntos para dançar. Isso é muito bacana. Viagens. Teve um grupo de alunos nossos que foram para Buenos Aires para dançar o tango, que eles aprenderam. Um grupo de quase dez pessoas. E isso é muito gostoso, né? Isso que proporciona é muito legal, assim. A gente ficar animado com o que a gente escuta dos alunos. É verdade. Eu sou testemunha disso, faço dança com vocês. E, realmente, nós temos um grupo de WhatsApp que toda semana fala Ah, hoje nós temos tal clube. E não é só em Jaú, realmente. Quando tem alguma coisa em Bauru, quando tem alguma coisa ou mesmo na cidade vizinha. Em Dois Corvos nós fomos agora há pouco tempo. E, realmente, cria-se um ciclo de amizade com as afinidades que são da dança e nos atraem, né? Como amigos e formam um grupo bastante gostoso e divertido. E vocês tiveram, claro, toda essa experiência lá no Rio de Janeiro. E eu sei também que essas viagens que vocês acabam proporcionando, vocês vão, acompanham e sempre trazem muita novidade também. Que nem esse curso que vocês fizeram no Rio de Janeiro. Na verdade, eram para professores e alunos. E, com certeza, vocês trouxeram para nós, os alunos, muita novidade. Sempre tem novidade na dança de salão. Um ritmo novo, passos novos, possibilidades. A gente sempre fala assim, tem começo, mas nunca tem um fim. O objetivo de cada um pode ser diferente, né? Às vezes a pessoa procura dança porque ela quer aprender o básico para poder se divertir, para se sentir bem. Outras pessoas já nos procuram porque querem dançar de uma maneira mais apurada, querem mais a técnica. Outras só vêm buscar realmente porque estão interessadas em fazer amigos, em conhecer outras pessoas. Ou, às vezes, a pessoa é tinda demais e ela quer se tornar um pouco mais confiante, quer se tornar mais segura. Porque isso que você falou é bastante interessante, no sentido de que a gente se liberta, né? A gente começa a ficar mais expansivo, mais extrovertido, no sentido de estar comunicativo até com o corpo, né? Que fala muito. E vocês, pensando nisso também, eu sei que vocês, como professores de educação física, também sabem lidar com o corpo e conhecem o corpo de forma a preparar o corpo, porque é muito importante isso, né? A dança deve ter muitos benefícios, isso que eu gostaria que vocês falassem, mas tem que ter os cuidados. E vocês, como professores também de educação física, com certeza vocês sabem lidar, né? Com determinados passos, postura, para que o corpo, a estrutura nossa, seja preparada para a dança. Como é que é isso? O legal na dança de salão, uma coisa bacana, é que ela permite que uma pessoa bem jovem faça e uma pessoa de idade, né? Uma pessoa, talvez até, posso falar debilitada, ela pode participar. Porque você pode dançar um ritmo mais calmo, um ritmo mais lento, e você também pode dançar um samba de gafieira, um forró, extremamente rápido, com passos enérgicos, com passos, com movimentos que exigem um pouco mais de condicionamento. Então, ela é aberta para todos, para todas as pessoas. Esse mais lento seria o quê? Um bolero? Um bolero, o próprio tango. Ele pode ser dançado de maneira bem calma. Bolero são músicas mais lentas, músicas românticas. Eu adoro bolero, não é uma, de volta a falar, não é exclusivo para terceira idade, mas geralmente o pessoal... Acaba tendo preconceito. Os alunos não, assim, a maioria não nos procuram para aprender bolero. Geralmente, eles querem aprender a dançar samba de gafieira, forró, mas a gente vai dando um jeitinho e vai mostrando para eles a importância de aprender um pouquinho de cada ritmo. Porque você comentou sobre isso, né? Cada um se identifica mais com o ritmo. Mas, como a gente brinca, quem está na chuva tem que se molhar. Então, já que você está disposto a se entregar, para aprender uma coisa nova para dançar, por que não aprender um pouquinho de cada ritmo? Então, o bolero, como o Leandro falou, a gente tem muitas alunas que gostam. Então, por mais que elas não consigam dançar um baile inteiro, elas dançam um pouquinho de bolero, aí depois descansam um pouquinho, dançam um pouquinho de forró, descansam um pouquinho. Por isso que é uma atividade para todo mundo. Não tem nenhuma contraindicação, a não ser que o médico te disse que você não pode fazer algum exercício, assim, não tem contraindicação. Não é uma atividade que... Vai te prejudicar. No limite, tudo é permitido. E você vai aprendendo a usar o corpo. Você falou, os alunos vão melhorando o equilíbrio, vão melhorando a consciência corporal. Às vezes, se a pessoa sente uma dor no joelho, ela aprende. O que ela pode fazer para não sobrecarregar o joelho, ou para não sobrecarregar o ombro, quem tem algum problema, alguma artrose, algum problema específico, né? Em alguma parte do corpo. Não é para sentir dor. Dançando, a gente fala assim. Tem que buscar o conforto sempre. E você vai percebendo. Às vezes, tem algum passo que a gente ensina, que o aluno não se sente à vontade para fazer. Não tem problema. Não precisa insistir naquele passo. Pode fazer um outro que é mais confortável. É interessante que não precisa ter um corpo perfeito também, né? A gente vê deficientes físicos, até mesmo nós, até por vídeo, né? No Facebook, por exemplo, a gente vê coisas interessantes. Pessoas até sem uma perna dançando mesmo, dançando e dando show. Ou seja, é isso que você está falando, né? Eu tenho uma amiga que tem projeto para cadeirantes no Rio de Janeiro. É bem legal. A dança é para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. A gente adapta. Ou você consegue adaptar e qualquer pessoa pode dançar. Qualquer pessoa pode vivenciar isso. É muito gostoso saber que ela envolve todo mundo, né? Não é uma coisa... Realmente não é uma coisa exclusiva. Não precisa ser uma questão... É uma coisa... Ela pode ser competitiva, né? Existe competição de dança. A televisão está aí para mostrar os programas de dança, que tem aparecido com frequência. Dança dos famosos, que todo mundo já viu. Na Record também, a Xuxa apresenta. Isso. O Dança em Brasil com a Xuxa. É legal que a gente aprendendo, a gente vai ficando mais curioso de ver também. É. E começa a perceber os passos, as diferenças. Você começa a saborear melhor esse lado da vida também, que é a dança. É muito bacana. E vai despertando... A televisão traz esse lado competitivo, mas vai despertando o interesse nas pessoas. As pessoas vão vendo outras pessoas que também nunca tinham dançado, que também não levavam jeito. Eles percebem que é possível. E acabam dando um voto de confiança. Acabam procurando, né? Você pode procurar professores de dança na sua cidade. Cada região tem os clubes, as academias que oferecem aulas de dança. Só não pode deixar para amanhã. Exatamente. A gente sempre fica a promessa. Ai, ano que vem eu faço. É verdade. A gente tem que aproveitar a oportunidade, a saúde. Porque realmente a recompensa vem, né? É interessante, eu posso dar um testemunho aqui, que quando a gente começa a aprender todos esses ritmos diferentes, então cada um tem sua técnica. Mas chega num momento que você vai, vamos dizer, não é que seja dominando ainda, porque a gente está no começo, mas vai facilitando para todas as danças, né? Porque você começa a perceber, você começa a entender essa linguagem da dança. E vocês, com certeza, fizeram tudo esse desenvolvimento. E eu queria saber também sobre essa parte, assim, um pouco mais, saber dos ritmos. Porque muita gente, às vezes, não sabe exatamente, por exemplo, um bolero, por exemplo, como que é. E para isso, eu acho que a gente vai ter uma surpresa, né? No próximo bloco, eu queria que vocês mostrassem um pouco os passos, tá? Combinado. Tudo bem? É um prazer. A gente está aqui para ajudar. E até dar umas dicas aí para o pessoal, o que podem fazer para começar a dançar. Ótimo, ótimo. E essa dança sempre, como vocês falaram, de salão, é a dois. É uma dança a dois. E isso é muito agradável, né? Porque você, como você falou, acaba atraindo um grupo de pessoas. Você não dança sozinho. E no caso, tem também, a gente, eu não conheço, mas tem também balés mais modernos, né? O balé fint, alguma coisa assim. Sim, tem diversas modalidades. Tem gente que não gosta muito de ir numa academia, ficar numa esteira, fazendo exercícios repetitivos. A dança, ela entra como uma atividade para quem quer se exercitar. Então, tem as aulas de zumba, tem as aulas de balé clássico, tem as aulas de balé fitness. Ou seja, são mais sozinhos. Sim. Você faz sozinho e os benefícios para o corpo, para a mente, assim, são os mesmos. A dança, ela acaba trabalhando o corpo todo. Então, além de você estar lá se distraindo, você também está se exercitando. Por isso que tanta gente procura dança. Por ser uma atividade que envolve música, uma atividade que acaba sendo prazerosa, diferente de um exercício que você fica repetindo várias vezes. Então, eu acho que cada um tem que achar a atividade que se identifica para buscar a qualidade de vida. Porque hoje em dia, a gente passa muito tempo sentado no celular, no computador. E o nosso corpo foi feito para o movimento. Então, a gente tem que aproveitar, achar alguma atividade que goste, para a gente poder exercitar mesmo o nosso corpo, nossa mente. E a dança, como é a nossa paixão, a gente fala, assim, que é muito indicada para quem quer fazer uma atividade física e, ao mesmo tempo, conhecer a gente. Funciona como um remédio para o corpo e para a mente. É muito socializante. Porque, como você falou, além de ser para todas as idades, porque tem coisas que é para todas as idades, mas é assim, os mais novos são os mais novos, os mais velhos são os mais velhos. E na aula de vocês não é isso que acontece. Você vê jovens que estão saindo da adolescência, 20 anos, dançando com os senhores, com as senhoras, fazendo par. Isso é difícil um esporte que seja dessa forma. Com certeza. Ela possibilita essa aproximação. E essa troca, né? Que bom, que bom. Nós, então, agora estamos terminando o segundo bloco. E nós vamos voltar daqui a pouco. Vamos passar, então, um pouquinho mais informações sobre as técnicas de cada ritmo. Tudo bem? Então, até daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.